Olá, Jair Bolsonaro. Venho a público agora me dirigir à família brasileira. Esta família tão desrespeitada pelo governo do PT ao longo dos últimos 13 anos. O que está acontecendo comigo, para mim não é novidade. Afinal, no caderno de tese do PT, no item 157, está bem claro onde está escrito a cassação do mandato do deputado Jair Bolsonaro só terá chance de êxito se houver intensa pressão social. Neste contexto, entra aqui a OAB Seccional Rio de Janeiro, o seu pedido de cassação junto ao Conselho de Ética, PECOMA, representando-me junto ao Ministério Público. O seu presidente disse que o seu pai foi um desaparecido político. Realmente, ele desapareceu em 1974. Gostaria que isso não tivesse acontecido. Mas o pai dele vem de Recife para o Rio de Janeiro. E em Recife começou efetivamente a luta armada em nosso país. Com a bomba do aeroporto de Guarapes, onde morreu um jornalista, um almirante e dez civis foram mutilados. O nome desse grupo? Ação Popular Marxista Leninista. Eu quero repetir. O grupo do pai do Felipe Santa Cruz. Ação Popular Marxista Leninista. Alguém acha, de sã consciência, que um grupo com esse nome estava preocupado com democracia em nosso país? Ou queria, de fato, impor aqui o marxismo através da luta armada? Eles eram violentos. Matavam, sequestravam, justiçavam aqueles próprios companheiros que, porventura, desconfiassem dele. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, o Simens, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusados de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão e de voltar para entregar a organização. Então, a organização dos justiçores. Os dirigentes da ação popular, antes de 64, todos frequentaram a Academia Militar de Pequim para se profissionalizarem na busca do seu sucesso, ou seja, o poder pelo terror. Agora, quem é que combateu esse tipo de gente? Na época, em nome do Estado e de forma legal, um dos homens foi o Sr. Coronel da Atilharia, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que em seu livro conta em detalhes, com fatos narrativos, de tudo o que aconteceu naquela época. Além de desertor, Lamarca não cumpriu o juramento solenemente proferido pelos oficiários do Exército Brasileiro no momento em que recebem a tão sonhada espada. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Hoje, parte da mídia, engajada em um esquerdismo renitente, mitifica Lamarca, rendendo-lhe homenagens por meios de filme e de reportagens. Esse livro, A Verdade Sufocada, é aquele que o PT não quer que a população brasileira tome conhecimento. Hoje, você estudar Marx nas escolas é virtuoso, é humano, mesmo pessoas como ele têm integrado aqui o grupo de comunistas do passado que executou mais de 100 milhões de inocentes. Agora, falar da obra de Carlos Alberto Brilhante Rússia, coronel de atiraria do Exército Brasileiro, chefe do Dorcói de São Paulo, não pode. Acusam-me até de crime contra a humanidade. Lembro que não existe uma só sentença criminal transitada em julgado em desfavor do coronel Brilhante Rússia. Ou seja, não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele. Por ocasião do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, cujo presidente, à época, era o senhor Pedro Dallari. O Lênin falava a verdade, é sempre revolucionário. Obviamente, meus senhores, essa verdade revolucionária, nós não podemos entender como sendo algo que pode ser aproveitado em prol da humanidade, da democracia e da nossa liberdade. O que está em jogo aqui não é o meu futuro político. Se eu tivesse ficado quieto, não tivesse citado o nome Brilhante Rússia por ocasião da votação do vítima, eu poderia até estar muito bem, politicamente falando, já que atingi aí os 10% da intenção de votos. Não me interessa agora se eu passo para 5, 3, 15 ou 20. O que interessa para mim é o futuro do meu país. Não podemos sonhar com 2018 se não passarmos por 2016. E toda essa carga ideológica pregada nas universidades, largamente difundida ao longo de décadas perante o seio da população brasileira, não for desmistificada. Então é importante que a gente se apresente, diga nome da organização que faz parte do DA, do CEA, da universidade. O tempo é nosso aqui. Isso, já foi? Já foi? Lorena, Federação Anarquista Gaúcha, Bloco de Luta. Sou o Gabriel Antunes, sou estudante da Escola de Teatro e Dança da UFPA, sou do Pará, não sou de Porto Alegre, sou do Vamos à Luta, da CST e do PSOL. Sou o Roberto, sou do Grupo Desobedeça, de LBT, de Porto Alegre, da Comissão Especial da Universidade Sexual da UAB. Sou a Luane, sou do coletivo Vamos à Luta, CST e do PSOL. Meu nome é Martina, sou professora, faço parte do 38º núcleo do CEPERS e também do PSTU. Juliana, do Centro Estudantil de Relações Internacionais da URGS, do Movimento Mudança e da Juventude do PT. Sou a Clara Nanda, estudante de Ciências Sociais da Unicinos e da Juventude do PT. Sou alemão, professor da rede estadual e do coletivo Resistência Socialista. Sou o Daniel, sou professor de Estado de Sociologia do Julinho, sou da Juventude do Partido dos Trabalhadores PT. Ou alguém acha que a esquerda, no caso o PT, deixará o governo sem fazer valer as ameaças que grupos sociais têm feito dentro do Palácio do Planalto, como pegar armas, tocar fogo no Brasil, não resistir, ir à luta. Eu peço a Deus para este errado. Ir para as ruas, entrecheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. A forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. Milhares de mudas transgênicas criadas por meio de pesquisas desenvolvidas há 14 anos foram destruídas durante manifestação com mais de mil mulheres ligadas ao movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. As mulheres entram na empresa e destroem as estufas onde estavam os testes. As manifestantes vieram direto para as estufas, onde a empresa faz pesquisas com novas espécies de eucaliptos. As mulheres destruíram milhares de mudas que estão sendo desenvolvidas desde 2001. Em meu voto, antes de eu citar Carlos Alberto Brilhante Ustra, outro parlamentar citou Marighella, que tem como legado para o Brasil e o mundo o seu mini-manual de guerrilha, onde ensina, ensinava de forma clara e didática a execução dos crimes mais bárbaros possíveis para chocar a opinião pública e chegar ao poder, como sequestros, assassinatos, roubos e execuções de policiais militares. Marighella, existem em Brasil forças revolucionárias capazes de resistir a ditadura e de ir a uma luta armada contra o regime? Sim, existem essas forças. Minha posição e a dos camaradas que estão com a mesma disposição, que têm a mesma convicção, é exatamente a da preparação da luta armada, do desencadeamento da luta de guerrilhas e da concentração de todos os esforços nessa atividade. Era isso que tinha a esclarecer. Que forças revolucionárias e que tipo de organização creu-te que lograria a aliança armada de obreros e campesinos que se señala como necessária para chegar a criar o núcleo do Ejército da Liberação Brasileira? O que deveríamos fazer? O que deveríamos fazer era procurar lançar a luta de guerrilhas na área rural do país, se nos preocuparmos em que qualquer das organizações existentes tomasse a iniciativa. É ocupar propriedades deles ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. Como disse o comandante Che Guevara, criar um, dois, três, muitos de equinácio. Não podemos pensar que pessoas que pensam ainda hoje em dia dessa forma, como no passado, no caso Marighella, estiveram ou estão no momento preocupados com a nossa liberdade ou com a nossa democracia. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Não estou afrontando quem quer que seja, mas o meu mandato estará a serviço da verdade, da democracia e da nossa liberdade. Muito obrigado a todos e fique com Deus. E o Brasil ensina a tudo e por viva a Chica do Teto, o meu voto é Chica, 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 Chica! Chica, Chica, Chica! Chica, 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 Chica! O que é isso?